Eu não aguento mais a dor, essa dor aqui no peito Estou me vendo angustiado num retrato em branco e preto Na minha casa não há nada mais sem graça, é um basicão A parede é branco gelo, eu comprei na promoção Passe o rolo na mesmice, a Polititas tem 10 mil cores, mais é que você inventar